Nosso evento começou no dia 11, a parte principal nossa é a parte religiosa. Começou com a banda da polícia de Campo Grande, e aí após 19 horas e 20 horas na Santa Missa, esse ano com o padre G. Wilson, que veio da Bahia celebrar a Missa em estilo África, uma Missa cantada, dançada, diferenciada. E aí depois nós tivemos a apresentação cultural da bateria da Escola de Samba Igrejinha, que nós fizemos uma parceria, até porque a Escola de Samba Igrejinha era da nossa comunidade. E esse ano, pela primeira vez, a Escola de Samba Igrejinha está na nossa comunidade, de fato, de direito. Vai desenvolver um trabalho aqui de percussão, de curso com as nossas crianças, com os nossos jovens. E aí nós tivemos ontem o nosso terço, no domingo, o terço, que é a parte principal, 19 horas. E logo após o terço, também nós tivemos a apresentação cultural, e depois o baile, com Edson e Juan, e o encerramento com o grupo Balanço Bom de Cidrolândia, também que veio pela primeira vez. E durante toda essa festividade, nós temos também a parte importante, que é o levantamento do Mácio em Novora São Benedito, no dia 19, dia no sábado, e também a queima da fogueira em Novora São Benedito. E também teremos no dia 20 um almoço, que esse almoço é histórico, porque aqui a gente não cobra, sempre resistiu esse almoço. E a parte importante também, que a gente fala, que tia Eva, antes de morrer, no dia 11 de novembro de 1926, pediu para que a família nunca deixasse de fazer essa promessa que ela fez para São Benedito, que é a festa, e o terço, a missa, a comida sempre de graça. E nós já estamos hoje a quinta geração, eu sou a quinta geração, e eu falo assim, poxa, é tão difícil a gente falar da segunda geração para frente. E hoje eu falo com muito orgulho que sou a quinta geração da tia Eva e estou dando continuidade com muito orgulho a essa festa, a essa tradição. Lembrando que no dia 27 é a primeira feijoada tia Eva que foi criada também dentro da programação e nós aguardamos que as pessoas da nossa comunidade, as pessoas da nossa cidade, possam estar conosco durante toda essa edição da 90ª Festa de São Benedito. Mais uma vez, nós queremos agradecer o órgão de imprensa, da Ateléria News, que está conosco pela primeira vez aqui, dando esse apoio, dando esse suporte para que a gente se perpetua essa tradição que é essa festa dentro da nossa comunidade. Meu muito obrigado em nome de todos os descendentes da tia Eva, em nome da associação Tia Eva, por essa cobertura e por estar junto conosco nessa caminhada.